Tal como foi dito a meia da semana eu vou sortear o meu iPhone 4, 16GB branco em realmente bom estado. Estes são as regras do sorteio, meu nome é Filipe Alves e isto é 4G News. Eu tinha dito a meia da semana que iria sortear o meu iPhone 4 e é verdade, não tenho que gastar nada com isso, as regras do sorteio são simples e claras. Primeiro, tenho de fazer like na nossa página, ou gosto na nossa página em www.facebook.com.br 4G News 2003, segundo, tenho de partilhar este vídeo e partilhar uma das nossas notícias à vossa escolha, no vosso perfil, ou seja, tenho de partilhar para o vosso perfil, não é lógico, e posteriormente enviar-nos um e-mail com o vosso nome no Facebook e com o link do vosso perfil, o link, para quem não sabe, aquela barrinha em cima onde metem www.com.br, simplesmente copiam e colam no e-mail juntamente com o vosso nome no Facebook e enviam-me para www.dsygeral.com.br. É mais do que claro, depois disso, obviamente não vale nem que contam perfis falsos e isso é bem fácil de identificar, todos os perfis têm de ser autenticados e isso acontecerá. Posteriormente, quando a página tiver cerca de 500 likes, 500 gostos, será, então, sorteada, a pessoa que será o futuro dono do meu Apple. Então, se eu vos conto isso, façam um gosto na página, partilhem este vídeo, partilhem uma notícia nossa e mandem-me um e-mail com o vosso nome e com o vosso link na descrição, quando a página chegar aos 500, simplesmente o sorteio. Não sei o que é que estão à espera, partilhem o nosso vídeo, partilhem uma das nossas notícias, façam um like no nosso Facebook e ainda por cima mandem o vosso nome, com o link no vosso perfil para o nosso e-mail e ficam habilitados a ganhar. Todas as regras do sorteio estarão aqui em baixo, no link, na descrição, no vídeo, no YouTube, não no Facebook, no YouTube. Passam lá, caso alguma dúvida também, escrevam-nos, mandem-nos uma mensagem para a nossa página no Facebook, uma mensagem privada ou um comentário, estejam à vontade. O meu nome é Filipe de pausa, amanhã temos as notícias da semana e isto é Fogênios. Transcrição e Legendas Pedro Negri